Olá, turminha! Tudo bem? Vamos começar a nossa aula? Vamos! Boa tarde, como vai você? Meu amigo, como é bom te ver! Calma, calma, mão com mão, agora um abraço de coração! Boa tarde, como vai você? Meu amigo, como é bom te ver! Calma, calma, mão com mão, agora um abraço de coração! Boa tarde, turminha! Vamos começar a nossa chamadinha? Vamos! Boa tarde, Maria, Júlia, como vai? Tudo bem! Boa tarde, Maitê, como vai? Tudo bem! Boa tarde, Sara, como vai? Tudo bem! Boa tarde, Lucas, como vai? Tudo bem! Boa tarde, Felipe, como vai? Tudo bem! Boa tarde, Liz, como vai? Tudo bem! Boa tarde, Lorena, como vai? Tudo bem! Faremos o possível para sermos bons amigos! Boa tarde, amiguinhos, como vai? Tudo bem! Turminha, que dia é hoje? Hoje é dia 5! Olha a mão número 5 com a mãozinha! 1, 2, 3, 4, 5! 5 de abril do ano de 2021! Segunda-feira! Cantemos felizes a canção do dia! Hoje é segunda-feira, dia de alegria! E como está o tempo aí em casa? Vamos olhar? Turminha, aqui está sol! E aí em casa, como está o tempo? Sol, sol, meu amigo sol, vem brilhar em mim! Sol, sol, meu amigo sol, vem brilhar em mim! Muito bem, turminha! Agora vamos lá fazer atividade!